Mazaropi, o Brasil e a felicidade. Esse é o tema da 24ª semana Mazaropi. E para comemorar o dia que o artista, cineasta e empresário faria 105 anos, vai ter bate-papos, exibição de filmes e show de variedades. A programação vai estar disponível no site e na página do Facebook do Museu Mazaropi. Participe!